Tá gravando, beleza. Galera, eu tô na live, tá? Estou, as câmeras estão me vendo, a coisa eu vou fazer a edição dos vídeos, mas eu tô com a galera online aqui, ó, online, online, então eu vou fazer meio que numa pegada de entrevista, qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, já começou a pipocar a dúvida aqui, já tem oito perguntas aqui no Instagram. E você, Ricardo? Esse que é o Ricardo Viana, tá, gente? Ah, eles não estão te vendo aí, né? Aparece a cara aí, Ricardo. Deixa eu te ver na filmagem. Ricardo Viana tá aqui, então ele também vai conversar comigo, vai interagir. Tô aqui com o Alex, ele que é o nosso cliente, então esse vídeo aqui vai ser pra explicar, né, toda aquela polêmica que foi gerada, que eu fui falar sobre investimentos. E perguntaram sobre fundos imobiliários, falando que valia muito mais a pena fundos imobiliários do que pôr o novo lugar. Aí eu falei que existiam alternativas, né, que poderiam dar muita rentabilidade. Não que eu não mexa com fundo imobiliário, eu tenho dinheiro aplicado em fundo imobiliário, tenho dinheiro aplicado em ação, né, eu diversifico, tenho dinheiro em bitcoin também. Então, assim, eu só acho que existem, parte da inteligência financeira é você saber diversificar, né, e saber empreender de várias formas. Aqui tá um exemplo disso, né, com altíssima rentabilidade. Então, vamos começar a nossa entrevista. Alex, se apresenta pra galera aí. Fala turma, eu sou o Alex Cabral, eu sou cliente da My Broker, né, comprei esse imóvel aqui mais ou menos um ano e meio. Mais um pouco que um ano e meio. E comprei, na verdade, pra morar, né. Você não era daqui, né? Não, de Brasília, eu conheci uma médica aqui, né. Ó, que verdadeira história. Que é minha esposa hoje, conheci ela e aí, eu tava até nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. E aí eu vim, e hoje a gente tá casado, tem uma filhinha, olha só que loucura, em dois anos. Olha que massa, tá vendo? My Broker teve responsabilidade nisso. Como é que foi? O corretor te convidou pra ir numa rodada. Foi, o que aconteceu? Eu conheci um corretor até aqui, eu moro aqui no prédio, né. E aí eu conheci um corretor no elevador. Aí o corretor falou assim, aí eu perguntei, né, eu falei assim, você é corretor de imóveis? Eu sou. Ele, quais são as unidades que tem aqui, eu posso dar uma olhada? Ele falou assim, não, pode sim, vamos marcar. E aí eu vi, ele mostrou algumas unidades, lá no 17, no 18. E eu falei assim, cara, e aí, quanto custa? Quanto que eu tenho que dar de entrada? Falei, nem quanto custa, quanto que eu tenho que dar de entrada no imóvel desse? E quanto será que é a minha parcela? Essa era a pergunta. Mas parece que você tinha um pouco preconceito com comprar imóvel. Demais, demais. Era certo. O meu negócio era a bolsa. Eu queria botar meu dinheiro em bolsa. Eu tinha acabado de fazer um curso de bolsa e tal. Empolgadão. Falei, cara, um amigo meu me chamou, falou, não, vou montar uma turma, a gente vai fazer. E eu tava naquela pegada e tudo. E eu falei assim, não, o negócio é bolsa. Eu peguei dinheiro meu, peguei dinheiro da minha esposa, coloquei em bolsa e tal. E foi bem na época que começou a dar aquele crash, assim, caiu muito, né. Tem um, quanto tempo atrás? Quase dois anos, né, tem isso? Foi justamente, foi o começo de pandemia, foi os crashes da bolsa. Isso, aí derrolou esse crash. Aí eu falei assim, cara, não dá, vamos ter que tirar. Vamos ter que tirar o dinheiro. E aí eu conversei com um amigo meu até dos Estados Unidos. E ele falou assim, cara, o momento certo agora é pra você comprar imóvel. Se você estiver aí, pode olhar. Que tá tendo oportunidade agora, né, de ter preço e tudo, condição. Porque o povo tá com medo. Início de pandemia, ninguém sabia nada do que ia acontecer. Exatamente. Então as construtoras, elas começaram a ficar com medo, assim. Então eles, eu lembro que na época eles fizeram uma promoção de 28% de desconto no valor de tabela. Aí eu falei, caramba, tal, vamos, isso aqui. E aí foi assim que eu comecei a buscar. Entendi. Aí te convidamos pra uma rodada de negócio. Rodada de negócio, conheci o Ronaldo tomando cerveja. Não, as rodadas nossas são boas porque elas são descontraídas, né, cara. A gente chega lá, assim, e aí a gente chega de boa. Sentar, escutando uma música, bebendo uma, com menos... E na época eu não tinha noção do que era a My Broker, do tamanho da My Broker. Ricardo Martins eu já sabia, né, porque eu fazia vídeos também no mercado imobiliário lá em Brasília, eu já era metido nesse meio, então eu já seguia, já sabia. Já sabia, já tinha mais ou menos uma ideia. Agora o Ronaldo não, o Ronaldo era uma pessoa que eu não sabia se ele era um corretor, se era o dono da My Broker. Aí o corretor chegou e me falou, cara, você tá conversando com o dono da My Broker e tal, e alinha com ele aí, de repente saiu um negócio bom. Aí eu falei, não, então tá. Aí teve essa rodada de negócio, teve esse evento, aí ele me chamou de novo pra uma feijoada. Aí ele falou, cara, vem na feijoada, que aí o Ronaldo vai tá aqui. Que eu falei, cara, eu gostei muito do Ronaldo, vamos me estreitar aí. Quando ele estiver, me chame, que eu quero conversar com ele. Aquela que a gente fazia no Eurobite. Isso, exato. Ó o saldo. Ó o saldo. Ó o saldo. Na feijoada. Na feijoadinha gostosa, né. Depois que eu comprei, não tem mais me chamar. Não, ó, tá o mesmo. Feedback ao vivo. Sabe, amor, essa vez. Ai, ai. E aí o pessoal foi e me chamou, e aí eu sentei com o corretor ali, de fato, eu já tava decidido a fazer uma oferta, só que aí eu não tinha achado ainda o meu imóvel. Ele me apresentou vários, na tabela ainda tinham vários. E aí eu falei, cara, tá muito caro, em torno de 600 e pouco, quase chegando a 700. Hoje tá maravilhoso, né, esse preço eu quero desse preço, não tem, né, mano. É verdade. E aí eu falei, não, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Eu quero o mais barato. Acha da sua tabela o mais barato? Aí ele me apresentou, acho que no terceiro andar, assim. Aí eu falei assim, não, não tem o mais barato? Aí o Ronaldo falou assim, vende o primeiro andar pra ele, vende o 103 pra ele. Aí ele, ah, mas lá parece que não tá podendo entrar, tem umas portas, né, tem umas portas que a construtora, ela deixava aqui as portas de vários pra poder arrumar e tal, que deu problema. Ah, aqui, quando você falou portas, aqui era o depósito das portas. Aqui era o depósito da construtora, esse apartamento. Comprou o depósito. E aí ele falou, não, mas não tá dando pra ver lá agora. Eu falei, não, mas eu quero ver. Tenta pegar a chave, que mesmo com o porto eu quero ver o imóvel. Cara, parece brincadeira. Quando eu e minha esposa chegou aqui e a gente viu essa vista, a gente falou, cara, eu nunca vi um primeiro andar com uma vista dessa. E como a gente tava inicialmente comprando pra gente, eu vi o parquinho que tem aqui embaixo, eu me vi aqui. Falei, cara, minha filha vai brincar aqui, né, porque ela nem tava grávida ainda da nossa neném. Aí eu falei, minha filha vai brincar aqui nesse parquinho e eu vou ficar aqui, a minha esposa vai tá aqui, né, cozinhando e a gente aqui, confraternizando. Eu imaginei total. E aí ela virou pra mim e falou assim, amor, esse apartamento é nosso. É que mata, né? Aí eu falei, amém, esse apartamento é nosso. Aí eu fico até arrepiado. E aí eu falei assim, então vamos ver as condições. E aí eu comecei a trabalhar a questão de qual vai ser a entrada, né, como que é, qual o mínimo que eu posso, né, dar. Ah, porque na época, eu vou te falar bem sincero, viu, Ricardo, eu comprei esse apartamento sem dinheiro. Olha só, mano, olha isso aqui, gente. Sem dinheiro. Eu comprei na vontade. Eu tive vontade, eu falei, cara, vamos. A gente tem uma história até muito engraçada que na hora de juntar o dinheiro pra poder dar, né, que a gente parcelou a entrada ainda em duas vezes. A entrada ficou, vamos pegar esses valores. Vamos lá. Porque eu acho que tem coisa que eu falo assim que não é com muita certeza, precisa ser... Tá, então vamos lá. O valor real foi 40 mil e 30 mil foi a primeira entrada, né? A gente dividiu 30 e 10. Que eu falei pra ele, cara, eu não tenho 40, mas eu consigo 30. Eu pensei logo, falei, vou vender o carro. Ah, o carro. Teve toda a história do carro. Aí eu falei, vou vender o carro. E aí foi engraçado o carro, porque a gente vendeu assim, dois, três dias. Eu fui aqui nesse, na Serra Dourada aqui, que tem no domingo, né? Ah, é verdade. Aqui no Serra a gente vende os carros, né? Para ali e tal. Aí você vendeu? Dois dias. Aí eu vendi o carro e tal. Falei, cara, pronto, temos dinheiro. E agora tá faltando os outros 10 mil. Mas aí a gente trabalha e consegue os 10 mil muito mais fácil, né? E aí eu sei que a gente tava numa época, Ricardo, que assim, minha esposa fazia residência e eu tinha perdido alguns contratos por conta da pandemia em Brasília e tal, que eu tinha contratos lá que eu ia. Eu tava numa situação praticamente assim, não tinha grana, não tinha grana. Olha só. E aí eu falei assim, não, mas a gente vai comprar, vai dar certo. Eu sei que nessa a gente conseguiu juntar ali os 10 mil reais, só que faltou 50 reais. Cara, faltou 50 reais. 50 reais, cara. E eu assim, aquele negócio ruim no coração, assim, cara, como é que eu vou pedir assim? Vou pedir 50 reais? Vou pedir logo mil, então, né? É, né? Cara, faltou 50 reais, cara. É, faltou 50 reais. Essa é a parte da vida. Sabia não. E aí, cara, foi muito engraçado que minha esposa, ela saiu de casa até chorando. Ela falou assim, amor, eu não tô acreditando que vai faltar 50 reais pra gente comprar o apartamento. Eu falei, não, Deus vai prover, vai dar certo. Tem que ter fé. E ela falou, mas como é que você tá assim tão... Eu falei, não, mas vai dar certo. Fica tranquilo. Porque eu tava pensando assim, cara, se não der, eu vou ali, saco do cartão de crédito, ligo pra um primo, pra alguém e peço emprestado. 50 reais. É, 50 contas é possível, né? E o quarto aí tem 900. Aí eu falei, não, beleza. Cara, quando ela chegou pra fazer o depósito, né, em dinheiro, lá, em envelope, ela achou 50 reais na carteira que a gente tinha achado esses 50 reais há um mês e pouco atrás, assim, no hall de elevadores ali do nosso andar. E aí a gente achou assim, ah, nossa, 50 reais, achamos. E aí, cara, na hora de pegar lá, ela me ligou chorando, falou assim, amor, você não vai acreditar, lembra daqueles 50 reais que a gente achou há um mês e pouco atrás? Aí eu falei, lembra, então, é os 50 reais, Deus mandou. Eu falei, nossa, o banco. E aí foi uma loucura, né? Porque, cara, imagina, você conseguir efetuar o pagamento ali e aí foi outra trajetória nossa com o banco, né? Eu imaginei, eu falei, cara, o banco não vai, não vai me prestar, né, meu? Como é que vai fazer? Aí eu fui e dei meus documentos no banco. Cara, você acredita que o banco me liberou? Você fez por qual banco? Fiz pelo banco do Bradesco. Bradesco. Ah, pessoal, lembrando que é o seguinte, o pessoal me perguntou, Ricardo, o apartamento foi negociado há quanto? 450. 450 mil reais o apartamento. Como que ele deu entrada de, ainda tinha falado só 30 mil, tinha falado só os 30 do carro, né? Não tinha explicado essa parte dos outros 10 mil. Como? Precisa normalmente de 20%, pelo menos, de entrada. Mais, é por uma questão de avaliação. Foi o que rolou aqui, né? O Bradesco avaliou o apartamento. Mais. O Bradesco avaliou esse apartamento 680 mil. Ah, tá. Aí, ó. A avaliação do banco foi superior. Lembra o que ele falou? A construtora, que é o proprietário, no caso, estava querendo liquidar. É negócio de oportunidade. Queria liquidar o apartamento. O apartamento com avaliação superior a 600 mil. Ele comprou por 450. Ou seja, o que seria a entrada, fica meio que, assim, como se ele tivesse ganhado ela da construtora, né? Em forma de desconto. Entendeu? Então, por isso que ele conseguiu dar 40 mil reais, que é menos de 10% do valor do imóvel efetivo que ele comprou. Mas o valor de avaliação é que importa na hora do banco liberar o crédito, ok? O banco entendeu que o apartamento valia 600 e tanto, beleza. Pronto. Por isso que a gente faz essas jogadas às vezes, tá, pessoal? Dá pra fazer se o proprietário ceder esse desconto na entrada, enfim. Tem como fazer essa movimentação. Aí eu falei, isso aí o banco me liberou, né? Que seria os 80% no caso. A gente conseguiu a liberação e o banco deu a resposta pra gente, assim, também muito rápido. E a gente comprou o apartamento. E era pra morar. Pra morar. Ah, o pessoal perguntou outra coisa. Porque Airbnb, pra alocar, normalmente você tem que ter... Normalmente não. Tem que ter... Tem que ter mobília. Mobília, né? Tem que ter mobília. E tava bem lá, só tinha porta, né? Um monte de porta. O que você fez pra mobiliar esse apartamento? E quanto custou? Cara, foi uma loucura isso, né? Até as pessoas ficam de cara o tanto que foi barato. Por quê? Quando eu comecei a fazer isso, eu procurei uma menina que fizesse os móveis planejados. E essa parte aqui de iluminação, tá vendo? Porque eu falei, cara, tem que ter essa iluminaçãozinha, né? Esse LED, tem que ter. Eu acho legal isso. E aí, eu fiz vários orçamentos, encontrei uma menina, que até me deu tombo depois, eu vou falar dela mais pra frente. E aí, ela falou assim, Alex, eu faço seus móveis por, sei lá, me deu um preço lá em cima, 70 mil reais. Eu falei, não, que móveis são esses? Não, porque é tudo laca e tal. Eu falei, não, não quero laca. Tira laca, tira tudo. Esse negócio aí, chique, pode tirar tudo. Não, porque aí quando você fecha, aí tem uns ferros aí que fica amortecendo as portas. Eu falei, não, não quero nada disso. Eu falei, eu quero o mais simples, me fala o mais barato. Eu não sou rico, eu tô prosperando, mas eu quero uma coisa mais em conta. Aí ela foi, briguei, briguei com ela. Ela falou assim, não, consigo então pra você do jeito que você quer. Aí tirou várias coisas. Aí tinha mais móveis ali em cima. Tinha mais coisas aqui, aqui em cima tinha automóvel no projeto, né? Aí eu falei, não, eu quero, pode tirar isso, pode tirar aquilo. Fui tirando um monte de coisa. Aí ela falou assim, não, então tudo que você tirou, dá pra gente fazer então por 25. Eu falei, nossa, 70 pra 26, tá me roubando. 70 pra 25, aí ficou bomba demais, hein? Aí você tava me roubando, não é possível. Aí eu falei, tá, vamos ver. Aí tem um amigo meu. E você não tinha dinheiro? Não tinha. E aí eu tô negociando sem dinheiro. E aí tem um amigo meu, que é o Dieguinho. Você conhece ele, o Dieguinho, Diego Souza? Ah, conhece demais, nossa. Aí o Dieguinho falou assim, cara, meu irmão mexe com esse trem de móvel planejado. Vamos lá ver? Eu falei, vamos, eu olhei e tal. Ele falou assim, Alex, eu cubro essa oferta, Alex. Ele falou assim, eu cubro essa oferta e eu faço pelos meus 25, pra você fechar comigo. Eu falei, mó, bom demais. Então eu já tava ajeitando os trens, não sei o que, pra fechar, pra dar certo e tudo. Aí essa menina me liga. Ela falou assim, Alex, eu tô num aperto aqui na empresa e eu preciso pagar meus funcionários esse mês e tal, não sei o que, dia, porque atrasou, pandemia e tal, não sei o que. Se eu fizer por 17 mil, você fecha hoje comigo? Aí eu falei, ó, se você dividir pra mim em 10 vezes, eu fecho. Ela, não, não sei o que e tal. Eu falei, 10 vezes e o ato de juros toda dela. Eu falei, meu... Era 10 vezes o cartão. 10 vezes o cartão. 10 vezes o cartão, tudo. Todos. Seu, da esposa. Todos. Aí eu fui dividir em 10 vezes 17 mil sem cartão e a gente fez essa parte aqui, né, dos móveis. Aí ela me indicou uma pessoa que fizesse essa parte de iluminação, gesso, me indicou uma pessoa e deu em torno, mais ou menos, de uns 6 mil reais. Acabou que 6 mil reais foi o preço, acabou que no final deu 8. A gente quis fazer mais coisa e tal. E aí acabou que deu mais ou menos uns 8. Então tem 17 mais 8. Vai segurando a conta aí. 17 mais 8. Aí eu falei assim, beleza, agora a gente tem que comprar o quê? Geladeira, fogão, sofá, cama, ar-condicionado. Eu falei, não, calma. A gente vai comprar o sofá mais barato. A geladeira, a gente vai fazer uma pesquisa e comprar mais em conta, mais assim, com padrão legal, porque também a gente não podia cair muito padrão, sabe? Aham. Esquece muito padrão, o que que ia acontecer? A pessoa ia chegar aqui e falar, não, não é tão legal assim, né? E qual que é a ideia do Airbnb? Que eu já sabia, né? Por conta do marketing. Tem que ficar muito bonito nas fotos. Às vezes, não é tão confortável. Esse sofá, por exemplo, o da minha casa é mais confortável que ele. Mas ele é um sofá de linho que nas fotos fica maravilhoso. E eu lembro que assim, a minha esposa falou assim, amor, como é que a gente vai fazer? Porque vai dar parcela assim de 7 mil, de sei lá quanto, e a gente vai ter que honrar. E a gente tem mais 3.100 de parcela do banco. Ah, é. E detalhe, gente, a parcela do banco ficou quanto? 3.100. 3.100, tá? Do financiamento bancário do imó. Isso, 7.7 de juros na época. Aí, falei, não, beleza. Então, vamos, mas vamos fazer. Vamos fazer. A gente vai parcelar tudo no cartão e a gente vai comprar tudo. Ricardo, a gente demorou mais ou menos uns 10 meses. 10 a 12 meses pra quitar tudo com o cartão. Não pra quitar porque voltou menos dinheiro ou por conta do dinheiro. Porque a gente foi pagando, independente. Se desse, a gente ia ter que pagar, né? Então, a gente demorou mais 10 meses pra poder pagar tudo, né? Dividiu tudo em 10, 11, 12 vezes. E aí, a gente montou o apartamento inteiro, 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 inteiro. Aí, como é que eu fiz? Eu não coloquei tudo de uma vez. Por exemplo, ar-condicionado só tinha no quarto da suíte, mas... Ah, tô ligado. Aí, as pessoas vinham, achavam lindo, maravilhoso. Falei, nossa, mas não tem ar-condicionado nos outros quartos? Falei, ainda não. Eu tô montando agora o Airbnb, mas na próxima vez que você vier e ficar hospedado aqui, já vai ter. Aí, o pessoal, não, beleza. Então, tá certo. Aí, cara, o mais engraçado é que quando você é honesto com as pessoas, todas as pessoas, todos eles me deram review positivo. E o review no Airbnb é algo extremamente importante. É tipo as estrelinhas do Uber. É, tanto, por exemplo, vou até dar uma dica aqui já. Quem quiser fazer, ou tem um apartamento que quiser fazer Airbnb, sempre opta por fazer as primeiras três hospedagens com valor mais em conta. O próprio Airbnb, ele já dá opção ali pra fazer. Então, ele fala assim, você quer dar 30% de desconto nas três primeiras hospedagens? E nessas três primeiras hospedagens, você tem que arrebentar. Você tem que fazer, assim, algo absurdo. É ótimo, fazer a melhor impressão. Isso, exatamente. Por quê? Porque são os primeiros reviews que vão te dar... O que acontece? Nem todo mundo dá review, tá, Ricardo? Nem todo mundo dá review. Tem gente que só os peda tchau e não fala nada. E aí, você pede review pra essas pessoas. Ah, entendi. Aí, você pede review, fala, ó, tô começando agora, se puder dar review. É, o call to action, né? É, se puder dar review. Você pede, cara, fala pra mim, por favor. Porque, naturalmente, não vai falar. Mas, se precisar de pedir, já vai ajudar. Massa. Aí, você começou a fazer o Airbnb. Você tem... Você tá com seu celular, hein? Você pode mostrar... Aí, eu comecei a fazer... Algum... Tipo, aquela tela que mostrou o status dele. Só um dado aqui, legal. Eu comecei a fazer o Airbnb, eu cobrava 200 reais a diária, no início. 200 reais, mais os 30% nas primeiras três diárias. Então, ficava muito barato ficar aqui. Entendi. Então, nessa época, no primeiro mês, eu meio que já lotei a agenda. Já lotei uns dois meses. Ah, tô ligado. Aí, já a minha esposa abriu sorrisão, achou uma maravilha. Eu fiz, tipo, quatro, cinco mil reais já nos primeiros... No primeiro mês. No segundo, já fiz cinco, seis. E aí, a nossa ideia aqui, se não desse certo o Airbnb, era alugar isso aqui por quatro mil e quinhentos reais ao mês. E aí, foi dando certo. E a gente foi aumentando o preço gradativamente. Até esse ponto aqui, ó. Vamos lá, pra gente entender aqui. O Airbnb, no meu aplicativo, ele não mostra... Ele não mostra tudo, tá? Ah, Ricardo, ele não mostra desde lá do início, lá, que eu fiz. Ele tem, acho que são 12 meses pra trás, talvez. Ou até menos, né? Tá mostrando abril aqui, ó. Então, abril, por exemplo, aqui, tá dando sete mil aqui, tá vendo? Cadê? Abril... Abril tá aqui. Esse gráfico aqui, esse primeiro quadradinho verde. Certo. É abril. Aí, fiz abril. Aí, eu falei, cara, que legal. Aí, aqui, em abril, eu comecei a fazer também com outras plataformas. O que eu achava que era o seguinte, cara, quanto mais plataformas eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Eu imaginava isso. Hoje, eu não trabalho mais com outras plataformas, apenas com o Airbnb. Aí, eu vou dizer por quê. Aí, eu vim aqui pra maio, que tá 2.852, tá vendo? Esse mês aqui, foi porque eu fiz booking, que era um... Eu fiz muito booking, muita reserva de booking. Foi aí que eu comecei a ter problema com hospedagem. Ah, entendi. Então, por exemplo, o Airbnb, ele tem uma... Um seguro, chama AirCover. Esse AirCover, ele te assegura de tudo e qualquer situação que tiver no seu apartamento. A pessoa manchou seu sofá, tragou a parede, pegou algum item, levou pra ele. Então, esse AirCover, ele cobre desde pequenas coisas até o apartamento inteiro. Massa. Aí, vamos lá pra junho. Junho? De 2021. De 2021. Aqui, ó. É, 21. Junho. Aí, junho, eu fiz 7 mil. Certo. Aí, eu falei, eu só vou fazer Airbnb daqui pra frente. Aí, julho, eu fiz 8 mil 556. Agosto, também. Aí, eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que a minha diária tá muito em conta. Tá muito barata. E aí, eu tive esse feedback, foi de uma hóspede. Ela hospedou aqui e falou assim, Alex, tá muito barato. Você pode aumentar o valor da diária. Aí, é bom. Não, ela fala desse jeito. E ela é uma fotógrafa. Que ela falou assim, Alex, qual é o meu business? Eu saio logando Airbnb no Brasil inteiro. Aliás, o seu é lindo. E eu vejo nos outros Airbnb que eu hóspedo. Então, assim, eu tenho uma noção muito boa de preço. Então, você pode aumentar aí o seu Airbnb. Eu falei, não, tranquilo. Então, vamos aumentar, né? Bem tímido, né? Aí, em setembro, eu fiz 10. Aí, eu falei, nossa, mano. 10? Aí, eu falei, tá. Então, beleza. Vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Aí, eu fiz 17. Caramba, 17 mil. É. Aí, eu fiz 17, mas esse 17 é muito engraçado. Sabe por quê? No calendário, vamos supor que a pessoa... Só pra você entender como é que é esse faturamento aqui do Airbnb. Vamos supor que em outubro, entrou uma pessoa no dia 25 de outubro e fez a reserva de 20 datas. Certo. 20 diárias. Então, ela usou ali os 5 dias que faltavam em outubro e usou 15 do outro mês. O que aconteceu? O meu faturamento é referente ao mês de outubro. Então, o dinheiro, ele vai pra outubro e ele não divide. Tipo, ah, 5 dias pra outubro, 15 pra lá. Então, por exemplo, novembro foi 9.293. Por quê? Eu aluguei, tinha menos datas disponíveis. Aí, aqui, veio dezembro, que teve Réveillon e tal, aí foi o auge, né? Porque Réveillon é muito bom, né? E aí, veio janeiro, que também foi muito bom, mas aconteceu em janeiro, olha só que legal. Em janeiro, aconteceu exatamente o que eu tava te falando agora. Uma pessoa alugou o mês inteiro, vamos voltar aqui pra você ver o meu calendário. A pessoa alugou lá em janeiro e aí comeu a metade do mês de fevereiro. Ah, entendi. O que o Airbnb fez? Ele contou só essas minhas duas hospedagens. Esse rapaz aqui, 1.300 e pouco, mas essa pessoa aqui, 1.900 e pouco. Então, ele conta aqui, dentro desse gráfico, que o meu ganho foi apenas 4.218. Só que, na verdade, não foi. Uma parte desse de janeiro... De 14 mil. Isso. Então, como é que se calcula aí o ganho em Airbnb? É por ano. Ah, entendi. Entendeu? Aí pega por ano e aí... E faz a média. E aí faz a média ali, mais ou menos, quanto foi. A sua média tem dado quanto desse aqui? Em torno de 12, 10, 12, 13. Aí tem a parcela, você já desconta a parcela do apartamento que você comprou, que você não comprou ali à vista. Tem a parcela do apartamento que tá... A parcela da... 3.100. 3.100. Ela é... Eu fiz pela price, né? Ah, então ela é fixa. E aí ela fixa. Ela não muda. Porque pra esse tipo de negócio, eu entendi que era melhor, assim, pela price. Entendi. E que mais despesa que tem? E as despesas que tem aqui é o quê? É água, energia, internet. A parte da limpeza, só o pessoal entender, quem paga é o hóspede. Então eu coloco uma taxa de limpeza, que aqui, por exemplo, é 170 reais pra esse apartamento, pra diárias longas. E 130 pra diárias cortas. Então é o hóspede que paga, a lenda diária. Quem paga é o hóspede. Ok. Quanto que ficam essas despesas fixas daqui? A energia, a água, a internet? Em torno de uns mil reais. Em torno de uns mil reais. Então assim, por exemplo, na sua média... Contando com condomínio, né? Condomínio, IPTU... Ah, contando com condomínio. É. Dá em torno de mil reais. É, mil, mil e duzentos reais. Ok. Então tá bom. Doze mil reais a média, desconta esse custo de mil e pouquinho. E a parcela do apartamento, então é como se tivesse sobrando algo em torno livre aí de sete mil reais. É, seis, sete mil reais. Seis, sete mil reais sobrando livre do apartamento. Isso em um apartamento. Mas parece que você gostou do negócio e comprou outros dois aqui. Exatamente. Financiar também? Financiar também. Aí o que acontece? Eu peguei, na verdade, não fui aqui nessa estrutura e eu tô apostando agora numa cobertura. Piscina. Olha as estratégias, gente. Com piscina e tal. Porque eu imagino que Airbnb, esses imóveis maiores, ele é fora da curva. Quando você fala em Airbnb hoje, as pessoas pensam em apartamento de um quarto, certo? Então a quantidade de imóveis grandes são bem menores do que... Com certeza. A demanda é maior. A demanda... A demanda pra um quarto... A oferta que é pouca. Exato. A demanda pra imóveis menores também é uma boa demanda. Só que tem muito imóvel. Só pra você ter ideia, Ricardo, três suítes em Goiânia, bem no perfil do meu, só existem três. Só três? Fala abaixo. Ah, é. Fala abaixo. É, só tem quatrocentos pessoas assistindo. É. Só tá de boa. Então assim, a minha estratégia é investir no que tá fora da curva. Então essa cobertura, eu vou conseguir colocar lá dez pessoas, aqui são seis, lá já são dez. E sabe o que que é legal? A diária, ela varia do preço. Por exemplo, se vem pra cá duas pessoas, é o valor normal, a diária de quatrocentos reais. Então eu coloco vinte e oito reais por pessoa a partir de quatro. Ah, isso tudo é no próprio Airbnb. Na própria plataforma. Então, por exemplo, na plataforma eu faço a configuração pra quando vier cinco ou seis, esses um ou duas pessoas a mais, dentro do meu planejamento ali que são quatro, elas vão pagar vinte e oito reais a diária a mais. Então se for duas, ela tem aí, pega um de conta, quatro, dá cinquenta e seis. Acho que é. Estão perguntando aqui também sobre imposto, como que é isso? Isso aí, vamos lá. Imposto, o que acontece? Eu não posso falar aqui que eu só nego imposto, né? Mas o que acontece? Tenho aquele carne e leão. O que que a turma faz? Eu, na verdade, recolho os impostos que os impostos têm que recolher, mas aí eu declaro todos os gastos mesmo. E aí eu tenho uma manobra aí pra poder também... É em cima de renda. É porque, na verdade, isso aqui, você é uma empresa. É, exato. Você é uma empresa. Então esses meus ganhos juntam com meus outros ganhos, entendeu? Então assim, não é como se eu tivesse só isso, é diferente. Outra coisa, ainda em cima disso, o Alex faz a administração do dele, só que tem gente que não quer pegar, por exemplo, desenvolver essa expertise, porque assim, você demorou um tempo até... Demais. Até pegar a venda do negócio. Eu estudei muito, né? Na verdade. E tem empresas... Essa parte eu não contei, que eu estudei demais. Eu estudei mais do que 50 horas. Então tem... O que que eu queria falar pro pessoal? A gente encontrou essa situação, você pode fazer a administração do seu Airbnb. Mas, caso você não queira, a gente tá abrindo uma empresa, tá? O Alex, inclusive, tá nessa consultoria junto com a gente, pra fazer a administração pra você. É óbvio que isso vai ter um custo, né? Vai diminuir um pouquinho a rentabilidade, mas também diminuir sua dor de cabeça. A dor de cabeça que ele sofre, né? Por exemplo, você não vai precisar de fazer. Nós vamos assumir essa bucha pra você e só paga o dinheiro aí no final do mês. A gente faz toda essa gestão. Então, estamos desenvolvendo esse projeto. Ainda não vou falar ainda. Se não, não vou nem de atender as demandas. Se eu soltar aqui que tá pronto isso... Não, a gente tá ficando muito legal. De atender. Mas a ideia é essa. É te apresentar o investimento e a gente mesmo administra e põe o dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque a gente acredita. Não é qualquer apartamento que vai dar pra fazer isso aqui, tá? Não é. A gente ainda tá estudando as melhores oportunidades. Mas eu fiz questão de vir aqui e expor a situação do Alex. Inclusive, mostrar no Airbnb dele que tinha gente que tava duvidando. E algo muito importante que eu preciso falar pra vocês que estão me ouvindo. Quando a gente fala de investimento, você tem que considerar valor de aporte. Hoje, até hoje, você gastou quanto dentro do apartamento? Gastei em torno de uns... Contando com a entrada e parcelas que você já pagou. Vamos fazer essa conta? Uns 80, 90 mil. 80, 90 mil reais. Pode colocar. O Ricardo tá com a conta aqui. É essa conta aqui que é assustadora, tá? Então, se liga nisso aqui. 40. Aí, você pode colocar aí... Olha isso aqui. 17. Certo. Mais 8. 40, 17. 15 mil, acho que dos todos os móveis, né? Com ar-condicionado, mais ou menos uns 15 mil. É isso. E de parcelas que você pagou até hoje? Você pagou o quê? Um ano de parcela? Ah, eu já paguei um ano e meio, né? De parcela. Então, até agora, ele colocou 135 mil reais nesse apartamento. E ele rende por mês... Assim, depois do tanto de conta que a gente fez, tá rendendo algo em torno livre de 7 mil reais. Quantos por cento que dá 7 mil reais isso aqui? A conta inversa? Quanto que é? Essa conta inversa é zoada no que fazer. Por cento. 5,5. 255, é isso? Isso. 5,15 ao mês, tá? Essa é a rentabilidade. O que seria o normal do aluguel tradicional? Não, o normal do aluguel tradicional seria 0,3. 0,3, 0,4 quando é muito bom. Sim, muito bom seria 0,4. Mas estamos falando de uma rentabilidade de 5%. Nem pirâmide financeira dá isso, Alex. Por isso que eu tenho que ter cautela na hora de falar. Eu não posso simplesmente abrir a boca e falar assim, ó, vem comprar um apartamento aqui, imóvel dá 5% de rentabilidade, 6%. Eu tinha que explicar toda essa conta pra vocês. Não é um investimento passivo que você, tipo, põe dinheiro igual em fundos imobiliários e o dinheiro começa a entrar. Tem um empreendedorismo por trás. Tem que trabalhar. A gente tem que empreender, a gente tem que trabalhar. É claro que a gente vai analisar um pouco esse processo pra você, essa dificuldade, porque a gente vai fazer essa administração pra você, se você quiser. Tá? E, então assim, é uma oportunidade gigantesca. Não sei se todos vocês conheciam essa modalidade. Esse caso dele aqui é um caso específico, mas ele vai fazer o da cobertura. A gente vai mostrar pra vocês depois as contas também. Meu querido, vocês entenderam? Vocês viram aqui o quanto dá pra fazer rentabilidade? Ah, Ricardo, o apartamento dele foi uma oportunidade demais e ele pagou pouco. Tá bom. Vamos supor que você pegou um apartamento mais caro, você teve que dar mais de entrada. Essa rentabilidade dele que é 5%, a sua cai aí pra 3%, 2%. 2% de rentabilidade hoje, o que é que dá 2%? Não tem nada que dá isso. Fundo imobiliário, tu não só compra fundo, tá, gente? Deixa eu deixar algo bem claro pra vocês. Eu só tô falando de alternativas. Inclusive, eu tenho dinheiro de fundo imobiliário. Eu tô falando de alternativas pra vocês. Um fundo imobiliário hoje tá dando o quê? Um? É, mais ou menos isso. 1%? 1% foi muito bom, né? No pior cenário, na pior hipótese, eu consigo fazer pra você 2, 2 e pouco. E nos casos extraordinários como esse, a gente consegue fazer 5%. E tem aqui ainda algo que eu não contei, né? Que é a valorização do seu imóvel. Você comprou seu imóvel por 450 mil reais? Quanto que vale hoje? Eu não vendo por menos de 800, não. Não vende por menos de 800. Em quanto tempo? Um ano e meio. Se eu colocar o valor de venda do imóvel nessa conta da rentabilidade aqui, aí vocês vão me xingar, falar que isso não existe, aí fica muito mais, fica difícil, fica desconfortável de fazer a, falar a conta, né? O Ronaldo fez essa coisa. 5% fica desconfortável de falar um negócio desse. Então, deixa eu ver as dúvidas. Vamos responder algumas perguntas? Bora. Deixa eu ler as perguntas pra vocês. Todo condomínio libera aluguel de Airbnb? Não, não. Tem que ser feita uma análise. Não é todo prédio que vai liberar. Aqui está liberado. Tem alguns lançamentos aqui em Goiânia que já lança, já com a proposta pra ter Airbnb, por exemplo, o Giro. E outros? História. História. Então, na proposta do condomínio já é pra fazer Airbnb, nem todo condomínio dá pra fazer. Então, tem que olhar. Tem que analisar a convenção, né? Estão perguntando muito da portaria, como funciona? Portaria, por exemplo, aqui no prédio é muito bom, porque ela é toda digital. Eu mando um QR Code pro meu hóspede e ele entra com uma facilidade incrível. Ele fez isso comigo agora. Eu fui entrar, ele me manda um QR Code, eu aponto lá na portaria, já entro, está tudo autorizado. Então, é uma coisa mais simples e tecnológica possível. Quanto o apartamento está avaliado hoje, eu não tenho avaliação, mas aqui o que tem de disponível à venda, você sabe? O da frente aqui, 117,980. 117 metros quadrados. 117 metros quadrados. O apartamento da frente dele aqui, ó. Está imobiliado. Está imobiliado também. Pela construtora, né? Está sendo vendido por quanto? 980. 980 mil. Eu fiz uma proposta de 850. Você fez uma proposta? Ó. Não topar, não? Hã? Não aceitar, não? Ah, então detalhe. Você está morando aqui? Estou morando. Ele mora aqui no prédio, de aluguel. Eu não tenho três no apartamento, faz R&B, ele mora aqui, de aluguel, tá? É muito louco, sabe o que, Ricardo? Eu estou pagando... Eu comecei pagando 3 mil reais de aluguel. Aí, por conta desses aumentos de aluguel normal que está tendo, hoje eu pago 3,700 de aluguel. 3,700 de aluguel. E a minha prestação aqui é 3,100. Quer dizer, aquela conta que o Ronaldo faz, que daqui a cinco anos, ou sei lá, quando cruza ali, a questão do aluguel, que o aluguel fica mais caro que a prestação, o meu aconteceu agora com muito menos, né? Um ano. Deixa eu responder mais aqui, qual a localização, isso aqui fica em Goiânia, no Europarque, próximo ao passo municipal aqui. Airbnb funciona para cidades pequenas? Pode funcionar, mas só que cada casa tem que ser muito bem analisado, não vai sair comprando apartamento. Só que tem uma coisa interessante. Você é investidor. Mano, que importa onde é que está o apartamento? Tira da sua cabeça aí agora que você precisa comprar imóvel lá onde você mora. Se é para investimento, pô, você compra lá em Miami, se está dando bom, a gente pede de lá, pô. Exato. Se está indo bem em tal lugar, eu compro em outro lugar, porque você quer rentabilidade. Tem alguém para cuidar e para fazer a gestão? Pronto. Não se apeguem a isso, tá? Mas eu vou fazer um adendo aqui. Goiânia é uma excelente cidade e ninguém imagina que aqui é excelente. Por que que aqui é excelente? O turismo de Goiânia, o turismo de Goiânia é saúde. Saúde, negócios, estudo. Não é sazonal? Então não é sazonal. Não é, por exemplo, ah, praia, se tiver sol tem gente, se chover não tem. Então aqui em Goiânia tem essa peculiaridade. Quem já financiou um imóvel, consegue financiar outro? Consegue. Vai depender do seu poder de compra, tá? A nível de comprometimento de renda. Bando financeiro para você sim. Qual a renda ideal para esse tipo de imóvel? Cara, a renda é o seguinte. Ela tem que ser... 30% da sua renda você pode comprometer com o imóvel. Ou seja, você ganha 10 mil reais, você pode assumir uma parcela de 3 mil. É mais ou menos essa a conta. Porque o pessoal tem que fazer a conta de outras coisas que tem. Se tiver financiamento de carro, né? Isso. Aí é comprometimento de renda também. Isso, é. Qual o índice de vacância? Tá. Qual que é a taxa de ocupação aqui? Em torno de 80%. E é legal falar sobre isso porque quem está querendo fazer Airbnb, ele tem que prestar sempre atenção nisso. O ideal é que fique entre 80% mesmo. Se você tiver um Airbnb aí e você tiver tendo menos ali, como 60%, 50%, é porque o seu Airbnb, ele está caro demais. Ah, entendi. Então, você tem que ir medindo essa questão do valor. E se tiver 100% é porque está barato demais. Se tiver barato demais. Se você tiver 100%, é porque está barato demais. Então, 80% é o ideal. Então, foca nisso. No início, eu locava 100% e achava que estava abafando e, na verdade, não. Estava perdendo dinheiro. Olha só. Você viu, né? Agora o cara já é expert. Esse é um caso isolado ou tem outras pessoas que estão tendo a rentabilidade. Rentabilidade de 5%, igual foi essa conta que eu fiz aqui para ele, é caso mais estudado. Não é comunzão, não. Mais de 2%, mas eu faço assim, você sim, 2, 2,5%, mais fácil, tranquilo. Se você me procurar agora, eu consigo fazer para você rentabilidade de mais 2%, tá? Mesmo morando hoje de manhã, eu poderia fazer um investimento em imóvel aí? A gente ia diminuir seu Airbnb para você. Você mora fora, a gente tem muito cliente do exterior. Você viu coisa lá fora também, né, mano? Vi, eu fiz Airbnb de quarto, né? Muito louco. Ah, e você morava na casa e alugava o quarto? Eu morava no apartamento. O apartamento era lá em Miami Beach, né? Ele era um apartamento lindíssimo e eu falei, cara, eu perdi o emprego lá. Eu falei, eu não vou entregar o apartamento. Uma marrinha, né? Entendi. Eu falei, não, eu não vou descer o nível, não. Esse apartamento aqui é top, tá? Eu pagava mais ou menos uns 1.800 dólares. Eu tinha a Kibiskem de um lado, né? A Bahia de Kibiskem. E do outro lado era o Oceano Atlântico. Então era assim, maravilhoso. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou tirar umas belas umas fotos, que eu sei tirar foto. Vou alugar um quarto, meu. E eu vou alugar o meu quarto hóspede. Olha só. Que eu usava para receber meus pais, visitas e tal, que vinha daqui do Brasil. E aí eu comecei, exatamente, eu comecei a fazer isso. E eu, na época, eu pagava o meu aluguel todo, os 1.800 dólares, alugando um quarto. Quartinho de 100 dólares. Galera, eu acho assim, que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vocês podem mandar mais. Em momentos oportunos, eu falo com vocês. Eu vou fazer um evento na Mindroker. Eu deixei, inclusive, um formulário aqui nos meus stores. Você clica lá no formulário, se cadastra, para você participar de uma rodada de negócio. Onde a gente vai explicar isso tudo. De repente, até você vai lá e a gente combina alguma coisa. E a gente mostra, explica para você. Senta, faz cálculo. Não é um negócio você tomar decisão assim, da noite para o dia. A gente senta com você, te mostra os cálculos, põe na calculadora, tem todas as suas dúvidas. Nós temos uma equipe especializada para te ajudar. Então, eu vou criar esse evento. Vai ser presencial, provavelmente. Não, pior que tem que ser online também. Tem gente do quanto é lugar. A gente pensa como é que vai fazer. Por enquanto, só vai lá no meu stories. Está aí no formulário. Clica lá, se cadastra. É só para saber se você tem interesse. Aí, depois, eu monto esse evento. E tiro todas as suas dúvidas. E faço essa apresentação para vocês. Não é para você comprar nada. Se você achar que é vantajoso, a gente te ajuda. Tá bom? Obrigado. Depois, eu vou montar o vídeo inteiro. Tenho que fazer uns takes aqui do lugar. Espero que vocês tenham gostado. Alex. É isso aí, pessoal. Valeu. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Obrigadão. Falou, galera. Richard, Viana. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.